vergonha, 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 mais uma vez o Santos faz um papelão dentro de campo talvez essa não seria nem a palavra correta, mas o vídeo de hoje, obviamente o pós-jogo é sobre mais uma derrota do Santos e praticamente mais uma eliminação em campeonatos só que dessa vez pela Sul-Americana, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre Santos 1, New World's Boas Argentina 2 em plena Vila Belmiro, time horrível, desempenho patético e além de tudo medrosos porque ao final do jogo ficaram no meio de campo, ficaram com medo de passar no túnel para a torcida não xingar ou tacar alguma coisa não que eu concorde com isso, mas o time totalmente sem vergonha nesse aspecto e é isso gente, só lembrando que se você não é inscrito no canal, já se inscreva, deixe o seu like e ative o sininho para que você possa ser notificado para os próximos vídeos eu sou Diego Tenora e esse é o seu canal Santos Eterna Paixão e vamos falar do nosso peixão que infelizmente hoje jogou como um lambarezinho, infelizmente não menosprezando o Santos, mas foi muito mal o Santos hoje um time extremamente desorganizado, no primeiro tempo o Santos fez como todo time que joga em casa deveria fazer que é ir para cima, porém New World's Boas se defendeu e numa jogada de contra-ataque e numa falha do Mendonça onde não marcou o zagueiro, cruzamento e então o jogador Fuerza foi e fez 1x0 para o New World's Boas da Argentina depois no segundo tempo houve um pênalti, então o Marcos Leonardo empatou depois, logo em seguida New World's Boas fez mais um gol e graças ao Lucas Pires, graças mesmo, eu nunca pensei que eu fosse falar bem dele nesse aspecto ele acabou se deixando levar pelo outro marcador que estava adiantado e acabou atrapalhando e não indo no jogador que acabou fazendo o gol porém o Vara entrou em jogo, chamou o árbitro, o árbitro conferiu e anulou o que seria o segundo gol do New World's Boas naquele momento e depois no decorrer do jogo foi o que a gente está acostumado a ver do Odair o famoso desespero, onde ele acabou tirando os laterais colocando o Lucas Barbosa, colocando o Ângelo antes disso ele já havia colocado o Patati, já havia colocado o Ivonei ficou aquela coisa que infelizmente é desesperador de se ver assistir o jogo pelo emissor que estava transmitindo o caso do SBT e o Théo José acabou comentando ele falou, cara, essa camisa é muito pesada e é muito pouco esse futebol do Santos para o tamanho do time, para toda a história que o Santos representa e eu concordo agora, ainda tivemos mais de 6 mil torcedores na Vila Belmeiro apoiando o time nos 90 minutos tivemos ainda uma queda de energia e mesmo assim, num momento em que o Santos era melhor no jogo mas, verdade seja dita, né o Santos não mereceu a vitória o Santos mereceu a derrota não jogou futebol, não fez por onde hoje, infelizmente, de quem a gente mais esperava que era ali Lucas Lima vamos assim dizer Soteudo chamar a responsabilidade não renderam hoje nada deu certo nada deu certo Mendonça não funcionou Soteudo não funcionou Lucas Lima só uma falta lá que ele bateu que o goleiro fez uma ótima defesa que seria um lance parecido com o que foi contra o Internacional mas fora isso também nada além não tem nada pra dizer assim nossa, o Santos chutou a gol pra ser mais exato o Santos teve 7 chutes a gol 7 mas não necessariamente foi chute uma vergonha o fato é que eu tô olhando aqui o site do SofaScore pra que a gente possa tá visualizando aqui algumas estatísticas e é o seguinte, gente antes de mais nada como ficou o grupo do Santos nós temos o New York Boys em primeiro com 15 pontos o Aldax Italiano com 7 pontos o Santos tá em terceiro com 4 e o Blooming que não ganhou de ninguém e amanhã pega o Aldax Italiano tem 0 pontos o Santos agora não depende mais de si tá praticamente eliminado só um milagre acaba salvando o Santos aí pra que ele vá pra uma vamos assim dizer repescagem então o Santos tem que torcer pro Blooming que não ganhou de ninguém até agora ganhar do Aldax e depois na última rodada o Santos tenta tirar a diferença do saldo de gols aí né então é uma missão praticamente difícil em se tratando de Santos por tudo que a gente tem acompanhado campeonato paulista fomos eliminados precocemente copa do Brasil precocemente e agora muito provavelmente copa sul-americana precocemente parabéns parabéns a sua gestão com perdão da palavra horrível horrível investimento em futebol zero tudo bem que você entende de planilha que você é um empresário mas futebol não se resolve somente com planilha não precisa-se sim ter a parte administrativa mas precisa investir no futebol que é o maior ativo do clube que é o que vai trazer que eu já disse no outro vídeo vai trazer patrocínio vai chamar a torcida vai gerar renda do jeito que tá indo como foi falado hoje na transmissão apenas 6 mil pra ver pela grandeza do Santos na atual conjuntura na fase que tá foram 6 mil corajosos infelizmente fica aqui os meus parabéns pra aqueles que estiveram na Vila Belmiro pra acompanhar o jogo e infelizmente não viram o jogo viram uma pelada porque foi muito feio o jogo feio demais então gente deixa eu ver aqui as estatísticas do jogo de uma forma geral deixa eu só confirmar aqui aliás não tá aparecendo aqui opa deixa eu ver aqui apareceu o Santos teve 50% de posse de bola e o New World Boys também tivemos 7 finalizações e o New World Boys 14 sendo que de fato finalização foi só que era do Lucas e o mesmo restante foi meia dúzia de gato pingar e de fato finalizações no gol foi 3 3 do Santos o jogo todo contra 6 do New World Boys depois nós tivemos 3 finalizações pra fora 6 perdão 6 do New World Boys e 3 do Santos 1 chute bloqueado do Santos e 2 do New World Boys escanteios o Santos teve 3 e o New World Boys teve 5 impedimentos o Santos não teve nenhum também até porque não atacou da forma que deveria vamos assim dizer não foi efetivo impedimentos o New World Boys teve 2 faltas o Santos teve 13 contra 15 cartões amarelo 1 do Santos 5 do dos argentinos do New World Boys de fato o grande Santos de gol foi aquela do Lucas Lima tanto é que está contabilizado aqui pelo site Sofascore e eu vou deixar o link na descrição do vídeo pra quem quiser conferir de grande Santos de gol 1 do Santos contra 5 do New World Boys sendo que da 5 3 entraram no gol porém um dos gols foi anulado chances perdidas 4 do New World Boys 0 do Santos chutes na trave 1 do New World Boys 0 do Santos chutes em contra-ataque perdão contra-ataques 3 do New World Boys 0 do Santos chutes em contra-ataques 2 do New World Boys 0 do Santos é isso mesmo gente é o Santos gols em contra-ataque 1 do New World Boys que foi o gol do primeiro tempo contra 0 do Santos finalizações dentro da área 4 do Santos contra 9 do New World Boys finalizações de fora da área que eu não vi essas finalizações mas tudo bem 3 do Santos contra 5 do New World Boys defesa do goleiro João Paulo fez pelo menos 4 grandes defesas é o que está dizendo aqui e o goleiro o do Royo se não me falha a memória o nome dele do New World Boys fez apenas 2 defesas o Santos trocou 344 passes contra 347 do New World Boys sendo que acertou 77% o que significa 266 passes certos em bola longa o Santos teve 58 sendo que foi apenas 26 corretas lembrando que o Maicon entrou no segundo tempo o Luiz Felipe sentiu o Luiz Felipe que entrou jogando vejam bem há quanto tempo a gente viu o tamanho de desespero então em termos de bolas longas o Santos acertou apenas 26 de um total de 58 e de cruzamentos de 11 cruzamentos que o Santos teve que significa 27% o Santos acertou apenas 3 muito pouco por um time como o Santos muito muito pouco dribles o Santos teve 9 e acertou apenas 5 perdeu a aposta de bola 115 vezes contra 126 do New World's Boys ganhou 46 duelos contra 43 do New World's Boys 2 duelos aéreos ganhos contra 5 isso é uma verdade a zaga do Santos até certo ponto funcionou bem na bola aérea desarmes o Santos teve 14 New World's Boys 16 interceptações o Santos teve apenas 4 e o New World's Boys teve 7 cortes o Santos teve 9 e o New World's Boys teve aí apenas 6 né e é isso gente esse é o Santos o Santos que agora é tô até lendo aqui na página do Globo Esporte tem um no fim do jogo o Marcos Leonardo ele deu a entrevista e tá aqui a fala dele que diz o seguinte primeiramente é só pedir desculpas mesmo o estado não veio dentro de casa é obrigação nossa ganhar aqui e é mesmo é obrigação tinha que ter ganho né é com todo o respeito da instituição New World's Boys que inclusive por méritos ganhou do Santos mas não é tudo isso né o Santos que é ruim demais o Santos tropeçou e perdeu pra si mesmo né é a fase e se não investir em reforços se continuar nessa levada aí a coisa vai ficar feia no Campeonato Brasileiro e digo mais se o Odair não ganhar do Curitiba um jogo de sábado que vai ser às 16 horas lá no Couto Pereira o Curitiba também não ganhou de ninguém muito provavelmente o Ruedão vai entrar com o Facão e vai acabar demitindo aí o Odair que é o menos culpado de todos os que estão no Santos atualmente tem muito jogador que não tá colocando o pé na bola tem jogador que não tem condições de vestir a camisa do Santos atualmente um deles é o Lucas Pires por exemplo e o Santos tá uma bagunça infelizmente né particularmente falando acredito que o Odair ele ainda não encontrou um padrão tático mas já teve tempo suficiente então 50% da culpa é dele e outros 50% dos jogadores que entram em campo né só terminando as aspas do Marco Leonardo ele diz o seguinte é continuar a trabalhar quieto com humildade focar no brasileiro e dar resposta no fim de semana mais do que obrigação né Marco Leonardo Marco Leonardo por sinal entrou jogando veio da seleção se estava disposto então acabou entrando jogando já que David não poderia jogar fez o gol de pênalti talvez o dos menos foi nítida né a falta de entrosamento mas mesmo assim fez a parte dele agora o Santos precisa pelo amor de Deus mudar logo né precisa se fazer alguma coisa e pra gente quase encerrar gente eu quero ver aqui se nós temos aqui as notas do jogo tô puxando aqui pra gente entender certinho quem entrou quem saiu quem participou do jogo hoje então nós tivemos o João Paulo que teve a maior nota aqui de acordo com o Globo Sport 7 né e o público deu 5 eu acredito que um dos gostos dava pra ele ter ido também mas enfim né daria 6 pra ele Natan muito ruim demais 1 ainda é muito ele é um dos que não tem condições de vestir a camisa do Santos Ângelo entrou no segundo tempo não pegou na bola também não não vi uma boa fase daria 2 pra ele Messias foi bem no jogo até certo ponto 7 Luiz Felipe não jogava aliás estreou na temporada hoje dia 7 de junho de 2023 daria um 5 pela estreia dele dadas as devidas proporções Maicon que infelizmente é um cara que não tem condições de vestir a camisa do Santos daria um 3 pra ele Lucas Pires 0 vaza do Santos Lucas Barbosa entrou não comprometeu 5 Alisson deu sangue 6 Ivone entrou deu até uma boa movimentação mas das devidas proporções que por sinal o Odair é muito covarde coloca os meninos na hora que o time tá numa fase não tão boa quando só pra queimar os meninos então nesse ponto o Odair também foi muito covarde colocou o Ivone e colocou também o jogador Wesley Patati Dodi 7 pro Ivone eu não lembro se eu dei minha nota mas vou falar de novo um 5 Lucas Lima medroso não jogou o que tinha que jogar o que se esperava dele por ser um jogador experiente assim como solteiro tinha que chamar a responsabilidade pra si dou uma nota 4 pra ele Mendonça hoje não funciona nada 2 Patati coitado vou dar um 5 pra ele porque ele demonstrou vontade foi pra cima tava fazendo as vezes do Ângelo ali Marcos Leonardo por ter feito gol nota 8 tadinha a bola não chega pra ele chega quadrada quando chega então é difícil Sotildo tá devendo futebol e tem um imbróglio do Santos compra ou não compra parcelado não é enfim e agora o Santos tem que ficar de olho que o Vasco da Gama também tá querendo comprar o jogador mas esse é um assunto pra um próximo vídeo aí só sei que o Santos tá naquele dilema compra ou não compra agora quer comprar começou a agitação no mercado coisa de empresário né mas enfim e o Odair daria um 4 pra ele 50% de culpa é sua viu Odair e o outro 50% é Rueda que formou esse elenco do Falcão que por sinal qual a função dele no Santos porque ele não aparece não fala é difícil muito difícil tô louco pra ver entrevista do do Odair hoje hoje não né amanhã eu vou ver essa entrevista dele ver qual vai ser a justificativa dele qual é o campo de visão dele em relação a essa partida e o que foi gente só lembrando que se você não é inscrito no canal se inscreva deixa o seu like ativa o sininho infelizmente né o Santos conseguiu estragar a nossa terça-feira e eu espero que o Blooming sim vocês não estão escutando errado não consiga fazer aquilo que o Santos não fez quer nos dar alegria vencendo o Aldagos italiano e dando talvez aí uma sobrevida ao Santos fato é não vamos criar expectativa fato é vamos focar no brasileiro porque é o que vai nos restar infelizmente e é isso gente muito obrigado até o próximo vídeo grande abraço fui